É nóis, de boa na boa aqui ó, primeiro rolê com a Valentina, aqui no Pico do Lobo Guará, extrema, Minas Gerais, dizem que a trilha aqui é 4x4 ó, mas viu meu aqui ó, olha que subida, viu uma subida aí ó, rapaz, será que a Valentina sobe isso aqui ó, é isso aí guerreira, não perde, não perde tração não, ó chique hein, a altura ela tem de sobra, só que para que judiar né, deixa eu dar tchauzinho ó, Clebão, de boa na boa, é nóis, curte e compartilha, vamos lá curtir o rolê, vamos curtir a estradinha aqui ó, bem aventureira, olha a altura desse barrão, vixi, e esse aqui, pelo qual ficou sabendo, não é o mais alto hein. É só ladeira. É de boa na boa, Clebão ó, é Clebão ó, bora na bora, curtir uns voos lá em cima, quem sabe hoje não cria o coragem de voar hein, será? Ah não, é só o drone que não tem nome ainda, mas vai ter o nome, logo logo aí. Ah não, é só o drone que não tem nome ainda, mas vai ter o nome, logo logo aí. Ah não, é só o drone que não tem nome, logo logo aí. Ah, eu acho que ele vai fechar. Dá uma ara. Ele volta pra fora mesmo. Aham. 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 Obrigado guerreiro. Vamos subir, olha que bonita amor. Olha a altura do barrão que vem se tá subindo. Olha que alto. Show de bola. Essa imagem é show de bola. Uau. Olha o barranco que a gente vai subir aqui também ó. A torre. Olha o barranco. Bacana hein. Agora aqui é a segunda ferrada. Vamos deixar o equipamento aí? É, eu ia falar pra você pôr peso na traseira, que eu tô sofrendo nas curvas cara, você viu? É. Tô sofrendo, a traseira tá leve, leve, leve. Não sei se o senhor sabe, viu? Eu acho que um só sobe, eu acho que dois não. Deixa eu tirar da... Agora galera, é assim, a gente vai pegar um equipamento de voo, os parapetes dos colegas. Pôr aqui atrás da van, pra atacar traseira leve. E de repente vem até um outro colega aqui atrás pra fazer peso, tá? Então vocês esperam um pouquinho aí que a gente vai pegar o equipamento de voo. Aqui ó, equipamento de voo, piloto, o resgate e o filmador. O filmador, é o cinegrafista. É, cinegrafista. Oba, beleza? Agora vamos jogar uma coisa aqui na traseira da Valentina. É, na Valentina? Na Valentina. Nossa casinha móvel. Essa não pode mostrar bagunça. Vamos pegar um rapaz aqui meio dos noventa quilos, vamos pôr ele aqui atrás também. Vamos pôr ele aqui atrás também. Se for. Porque senão não é isso. Não, mas a pior é ali em cima. A Valentina já provou que tem força. Você subiu em força. Já provou que tem força. Vamos lá. Olha esses vídeos aqui no céu. Vai abafar ele lá atrás. É nóis, de boa na boa. E curte a paisagem aí ó. Ó o piloto, ó o piloto. A cara de alegria do piloto ó. Tchau, boa viagem. Falou. Boa viagem. Olha, olha lá. Que que é aquilo? Você viu? Estilo camping, cara. É, mano. Tudo que a gente precisa tem aí. Ô, eu vou tentar subir primeiro, você dá um tempo. Se eu não conseguir, eu vou descer o carro e encostar ele ali. Certo. Você dá um tempo. Eu ia subir primeiro, né? Não vai. Bora subir? Vai filmar nós subindo? Vamos. Ó, ó o Zé. Eu já tirei foto. Zé Urubu. Eu filmei. Acho que ele subiu, hein? Vamos lá, vamos lá. Calma, não sei se o senhor quer tomar. Agora sim, mostra o rapaz lá atrás fazendo contrapeso na tração. Ele não queria aparecer, mas contrapeso móvel. Fala aí, é de boa na boa agora. Boa na boa. É, curte, compartilha. É a barranquina aqui. Galera, eu não aconselho vocês virem aqui com o carro 1000, viu? Um ponto 4, um ponto 6 não é muito bom não. Tá? E eu acho que vai sofrer bastante. E o barranco aqui, não sei se vocês percebem aí, mas... É uma vez. E o solo na cara também. Agora não vejo mais nada. Nada. Então vou encher a turbina aqui. Olha a turbina cheia. Vamos lá subir. É isso aí, Valentina Guerreira. Valente. Opa! Perdendo tração, não pode não. O motor você tem de soco. É a barranqueira. Bora a barranca acima. A área de voo é aquela, eu acho. Queira que me pareça. Aqui não tem sinal de celular. Olha que a turma tá logo ali. Aqui é a esquerda, colega? Aqui. Tem que ser reto. Reto? Ou esquerda? Esquerda. Ah, tudo bem? Vamos lá, Valentina. Não quer tração aqui não. Ai, cara. Eu vou parar bem aqui. Olha umas coisas. É. Dá pra entrar embalado. É. Vamos lá. Vamos lá, vai? Vai. Ai, ai. E aí. Tem que embalar. Não, tem que embalar lá embaixo. Vamos lá. E agora? Vai descer? Não. Vai descer lá atrás também pra ter contrapeso. Peguei um bala. Ah, ele ficou com medo, ele desceu. Ah, eu vou descer mais. Pega o asfalto. Ah, aqui ela já embala já, ó. Será? Se você não tá aí, ela não sobe, hein? É. E eu quase fui minha esposa aí atrás também, hein? Mas o cara acabou com o embalo. Você viu que vinha redondinho. É. É isso aí, galera. Aí, ó. Vamos fazer um voozinho aqui. Um reconhecimentozinho de área. Olha aí, ó. Olha a situação aqui que nós vamos curtir aqui hoje, hein? Vai vendo. Olha lá. A pistinha que nós veio foi aquela dali, ó. Ali embaixo, ó. É aquela curva lá. Eu já vou lá ver ela aqui por cima aqui. Deixa eu fazer um voo exploratório aqui. Enquanto o pessoal tá chegando aí dos parapentes. Tá tranquilo. Ó, Valentina lá embaixo, ó. Ó. A equipe aí, ó. Tá quase toda reunida já, hein? A equipe aí de São Mateus e Mauá tá quase toda reunida. Tudo aí, ó. Curtindo o canal de boa na boa, hein? Pra quem tá chegando agora no canal aí, meu nome é Kleber. Minha esposa é Regiane. E a gente veio aqui conhecer as barranqueiras aqui. Os morros, né? De extrema. Pico do Lobo Guará. Olha lá. Já tem um colega voando ali, ó. Vou ficar longe dele aí. Vou ficar longe. Não é que eu intuito agora é só dar uma mostradinha básica aqui pra vocês aqui. Onde a galera vai voar. Onde a galera vai voar, ó. Show de bola, hein? Olha lá. Livre como o vento, hein? É. Olha lá. Lugar bonito, cara. Passava ali na Fernão Dias direto. Eu não sabia que existia esse lugar aqui, ó. Escondido atrás dos morros, né? Um outro colega ali preparando o parapente ali também, ó. Tá todo mundo ansioso pra voar, hein? Tá aguardando melhor a hora aí do vento. Melhor momento. Né? A Valentina lá embaixo. Olha lá. Tá ali embaixo a menina. Agora bora, bora. Olha só. Vou lá de cá. Aqui segundo o colega aí. Aqui é sul. Do outro lado lá é norte. Então vou... Aqui tá pro lado sul. Olha o outro colega voando ali, ó. Tá bem baixinho. Não vou atrapalhar ele. Tô um pouco mais alto aqui, ó. Olha só a altura dessa pedra, meu. É pedra, penhasco, barranco, buraco, sei lá. Vai vendo. O solzão bateu na frente aqui. Agora deixa eu dar uma regulada aqui. Tipo show de bola. É de boa na boa aí, ó. Bom, vamos... Vamos dar uma voltadinha ali. Básica. E... Vamos ver os colegas. Tá tudo doido pra voar. Bora, bora. Já curte aí. Compartilha. Tá? Se inscreve aí. Ativa o sininho. Tá bom? Porque sempre que a gente puder a gente vai estar colocando os vídeos novos aí. Dos lugares que a gente vai conhecendo, hein. Ó. Muito top, hein. Muito top esse local, hein. Muito bacana. Isso aí, galera. Nós aqui embaixo aqui, ó. A Valentina aí, ó. A minha esposa ali olhando ali o drone voando também, ó. Colega aqui, o socorrista. Gente, eu vou baixar o drone. Não, vou mandar mostrar pra vocês primeiro ali, ó. O barranco que a Valentina, que a Valentina subiu. Vamos vendo aí o barranco que a Valentina subiu, ó. Sai pra lá, árvore. Sai pra lá. Vamos dar uma aceleradinha aí pro vídeo não ficar muito extenso, né. Tem que filmar aí dos colegas voando aí ainda. Subir mais um pouquinho aqui pra evitar a árvore. Vamos pra frente. Bora, bora. E o sol aí, ó. Atrapalhando aí. A torre também, dando interferência. Gente, quem for vir pra cá, venha com o carro preparado. Não tenha muito dó do carro, não. Se você tiver dó, você vai deixar o carro lá embaixo e vai ter que subir a pé. Que aqui é um barranco em cima de um barranco que é em cima do morro, ó. A claridade. Rejeita a claridade aqui, ó. Olha aí, ó. Como é tenso. É na beira das cabeceiras dos barrancos, ó. Olha aqui, ó. É um morro que já vem subindo e depois vira outro barranco e faz a curva ainda. É tudo pra facilitar a situação, hein. É, galera. Isso aí. Bom, deixa eu ver os colegas voando lá. E bora, bora. De boa na boa aí, ó. Vai vendo a situação. Mas é lindo o lugar, hein. É show. É top. É bacana, hein. Valeu a pena ter vindo aqui, hein. Valeu a pena o sacrifício aí do carro. E tudo, hein. E bora, bora. Eu tava voltando com o drone aqui e resolvi sacanear um colega meu aqui, ó. Hehehehe. Eu tô vindo aqui por trás da pedra aqui, ó. Vamos sacanear o povo aqui, ó. Vamos fazer presença, mostrar pra eles aqui como é que funciona a situação. Vamos mostrar. Cadê o colega meu? Cadê? Ó lá. Vocês vão voar, é. Já tô voando, hein. Hehehehe. Se vocês não ir buscar aqui os equipamentos de vocês, ó. Eu te juro. Eu vou usar eles. Eu vou voar com o drone e com o equipamento de vocês, hein. Hehehehe. É nosso amigo Romildo, carreteiro aí, ó. Já tá todo mundo aí, ó, vindo pra Valentina aqui buscar, buscar os parapentes. Tchau, tchau.